Nós também não podíamos estar a criar transportes para 15 milhões de pessoas, ao passo que depois dos Jogos Olímpicos. Um mês e meio depois, já não temos 15 milhões de pessoas. Um evento mundial como os Jogos Olímpicos traz um acréscimo e, portanto, o principal fator é a paciência. Ou seja, fazer com que as pessoas possam escolher de saírem mais cedo e de esperarem depois nos espaços onde vão assistir às provas ou então de terem que arcar com muito mais tempo ainda em função dos transportes. Mas nós não vamos construir um número de prédios para apenas resolver essa situação. Vamos ter que fazer com a prata da casa. Sim, só que essa prata é consequente. Claramente, nós vamos viver uma situação de grande densidade acrescida de resto de algumas decisões náutas. O facto de ser uma cerimónia de abertura fora de um espaço, de um recinto, de um estádio e fazer isso em traspas na rua traz ainda outro tipo de realidade. E os Jogos Olímpicos dão muito proveito a quem vai poder participar nas provas, mas também dão, obviamente, alguns transtornos a quem vive na zona onde acontecem os Jogos Olímpicos.